Hoje no quadro Hospital do Dente Responde, nós vamos falar sobre tratamento de canal. E quem vai trazer essas informações pra gente é a doutora Naira. Explica pra gente, doutora, afinal, o que é o tratamento de canal? Então, o tratamento de canal, ele consiste na remoção da polpa inflamada do dente, fazendo a limpeza do canal com produtos próprios e também com o auxílio de limas rotatórias. Então, é feito ali a limpeza do canal, removendo aquela polpa inflamada do dente. Geralmente, os pacientes já vêm na consulta pra fazer o tratamento de canal com algum tipo de dor. Então, é necessário realizar anestesia odontológica, que geralmente ela é local ali naquele dente, pra ter mais conforto no tratamento de canal. E também, após o tratamento de canal, é feita a prescrição de medicamentos, em alguns casos. E fazer o tratamento de canal é muito demorado? Depende o dente. Tem dentes que têm apenas um canal e tem dentes que podem ter até quatro canais. Então, esse dente que tem apenas um canal, geralmente é feito em uma sessão única. Dentes com algum tipo de calcificação também podem estar levando a mais sessões de tratamento. Então, o tratamento de canal varia de uma, duas ou até três sessões pra estar finalizado. Que legal! Informações muito importantes que você acompanhou em mais uma edição do quadro Hospital do Dente Responde.